Excelente Rafa Boa Mig, aí é tranquilo porque ele ganha com o corpo Tá? Então é meio que complicado pra você O que você tem que fazer Quando o jogador é mais forte que você? Velocidade Coloca mais velocidade que ele e chega primeiro que ele Entendeu? Beleza? Atenção Muito bom, Teteu Muito bom, Gabriel Já foi legal agora, hein? Atenção Muito bom, Amadeu Muito bom, Amadeu Tá vendo como é importante ter que prestar atenção no professor? Olha o exercício que você fez agora Atenção Velocidade Velocidade Lembra que eu te falei Chega primeiro que ele Isso, Miguel Ah, você chegou primeiro e deu o corpo pra ele, hein? Vai de novo, Miguel e Rafa Vai de novo, Miguel e Rafa Rafa, você chega primeiro, mas você dá a bola pra ele Chega primeiro cortando ele Tá, Mig? Vamos de novo, Miguel Deixa aí, depois a gente devolve Atenção Atenção Toma a frente dele Isso Isso Então é isso aí, entendeu? É isso aí Perfeito Tem que tomar a frente Só aprender agora Proteger mais a bola Pra ele não tirar a sua bola tão rápido Atenção Boa, Teteu Bela Bela, Matheus Boa, boa Ótimo Pode deixar aí no meio pra mim Atenção Protege Isso, Felipe Muito bom, Felipe Vamos lá Última de cada um, hein? Mig, só protege mais essa bola agora Velocidade Rafa, tenta pôr velocidade Tá? Ao mesmo tempo que você tem a vantagem Do seu corpo físico ser mais forte Ele tem a vantagem de ser mais leve na corrida Hum, bela bola, Miguel Vamos pra cima Boa, Miguel Excelente, Mig É isso aí